Essa bomba de água aqui... Ixi, lá vem puzzles infinitos, né? Adoro esse jogo, cara, mas é muito puzzle, velho Chega a ser desnecessário Ah, peraí... Do que era isso? Ah, é a sala do macaco, lá Surpresa, sou seu novo super ajudante e pipa humana do universo alternativo Ah não, mano Ah não, meu deus, meu deus Até o Caio não quis me ajudar, mano Você está pensando alto, mas você poderia pular de alguma coisa para dar mais barato? Oh, mas isso vai ser legal, só que eu tenho medo de altura Que beleza O que a gente faz essa belezinha aqui? Não acredito que eu estou sugerindo isso, mas talvez podemos pular daqui dentro da cor Ah, mas é muito alto Você tem algum poder de descer elevador? Talvez eu tenha, vamos descobrir Ai meu deus, você fez isso? Eu não quero que me castigue por isso Ah, acho que com certeza podemos pular daquilo, mas não parece muito seguro Eu vou te contar um segredo Eu posso ser o Pipo Humano, mas eu não sou muito das alturas É só que se eu voltar os dois, nossa Não, tá, eu vou subir primeiro lá Pera aí Primeiro sobe Oh, mas isso vai ser legal, só que eu tenho medo de altura Meu deus Oh Agora a gente vai para lá Ah, estamos bem altos Olha esse esqueleto Se aquele elevador não tivesse quebrado a gente poderia ter usado para pular mais alto A gente vai fazer isso porque me deu uma baita vontade de ir ao banheiro Tô tentando aqui meu cara Eu vou te contar um segredo Eu posso ser o Pipo Humano, mas eu não sou muito das alturas Oh, mas isso vai ser legal, só que eu tenho medo de altura Meu deus Oh Eba, conseguimos Você vai contar para o Primo Kai sobre nossa aventura, né? Porque ele pode não acreditar em mim Logo logo a Karen pertencerá a nós em si Você jamais a terá de volta Oh, tem acontecimentos interessantes Acho que meus arcos caíram de novo Por onde vai essa escada aqui? Eu realmente não quero voltar para pegar aquele item ali Porque é muito rolê Tá, mas no caso com esse aqui fica mais fácil Tá, mas no caso caso com esse aqui você vai passar pelo pedaço É ee... É eee... É ee... É ee... É ee... É ee... Eeee... A gente pausa Não vai adiantar nada pausar aqui Volta Pausa O que é isso? Deve ser um deslado aqui não doce Tem que ser um deslado aqui não da certo Agora vai Pausa E eu rolei meus amigos Tudo isso só pegar uma caixa Pelo menos valeu a pena, o traje do mariachi ta aqui Se não tivesse uma coisa que prestasse aqui ia ficar puto Agora sim Agora adeus Nossa aquilo foi irado, formamos um ótimo time de superlhore do vato Pode parar tanto que você me conhece É, me desculpe novato Fala nada para você Caio Que rolê Olha a necessidade E aqui é o caminho que eu tenho que ir Deixa eu ver o outro aqui Aqui é para descer, então deixa quieto É, baré É, baré É, baré Karen, eles te enganaram para você achar que vampiros são legais Você precisa sair dessa Eles não me enganaram, eles são legais Phil, ela quer estar com a gente Por que você não deixa a gente em paz? Ah, chega Isso acaba aqui Hahahaha Idiotas Pensaram que meu enteado era o mestre vampiro Mas era eu O tempo todo Como no clássico filme de vampiros, os garotos perdidos Legal, não é Mike? Me visto de Kiefer Sutherland e fico tipo Ei, sou mestre vampiro Essa é a melhor festa de aniversário de todas, não é não? Não, isso não é legal Nenhuma festa de vampiro é legal É ridículo pra caralho Não, não é ridículo É uma festa maneira E é muito, muito legal Então calado Ok, né? Quer ouvir uma piada? Seu furtado entra na Forever 21 Viu só, Karen? Te disse que era ridículo Ah, é? Estamos com bundões até o pescoço O que vai acontecer agora? Essa festa tá cheia de surpresas A alma tá de zoeira Acaba com eles, bundão Só umas mortes de aniversário Vai ficar tudo bem Veja eu me expressar Veja, veja Mas que chatice Mais notícias estranhas É a vez de guaxininho Alguém vai ser guaxinado Ah, não Beleza Agora só tem ele Se prepare-se pra isso, manés Vai lá, Misterium Pau do Satan Ah, qual é? O tema é de vampiro Pesa grama e careta Nem ouse falar comigo Lá vamos nós Ei, cuidado com meu cabelo Você gosta de ponta fosca, não é, Karen? Ih, eu gosto de... Comam, meus pequenos Tem tanto vampiro como a gente Eu vou aproveitar e acertar esses daqui Eu vou aproveitar e acertar esses daqui Agora é a minha vez de me expressar Agora é a minha vez de me expressar O quê? Supercarrega o guaxininho, não a porra do bundão Tch Será conseguir ir pro outro lado dele? Pelo visto, sim Nem vai ver o que te atingiu Para, anjo da guarda Você tá me assustando Ah, eu tava falando que ia ficar ali, pô Morte aos mortais Morte aos mortais Ah, não! Ajo da guarda! Olha, vem mais aí! Nossa! Tem um monte de criança nessa festa Realmente Eu já que sou assumido aqui... Esse turbo Tá certo aqui Assim Não picha na bola, babaca! Aguarda pro ataque da Enri, tá vendo? É, sou fã da tática ofensiva também Você é hemofílico Vamos descobrir Isso deve doer Ah! Mas Chego não é o único mamífero que voa E agora Ultimis da Enri, então Quer ver o que é dor de verdade? Boa, almas dos condenados Ah! Beleza, tem o meu produto de cabelo Agora a coisa vai ficar legal Avança, meus vampirinhos! Quase sinto pena deles Só calquei pelo guaxinim, perdão! Ah! Mamãe! Vim pra diluir a multidão! Resolvido Ah! Agora fiquei triste Resolvido Toma essa, Crepúsculo Cara, bota fosca não é legal Cara, bota fosca não é legal É ridículo pra caralho Você não entende Eu quero ser um deles Ok, se você não ficar bem Eu não fico bem Fica quieto O cara tem vida, viu? Olha só Olha só Mais vampirinhos Puta merda Olha só Mais vampirinhos Puta merda Vou me divertir muito Vamos botar nele Melhor aplicar chupapinha Impressiona a ferida Como assim? É bem que ele É, se bem que eles vão jogar antes Eu vou acabar tomando o ataque do cara ali mesmo Estamos com bundões até o pescoço Já já vai ter um monte de verme rastejando na papada O dano dele dá pra tancar É um ataque só Ok, hora de retocar essas pontas Elas estavam perdendo a cor Aqui vai E ainda não sinto nada Mas manda ver Será que não acaba as crianças dessa festa não? Isso Ah 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 Sacrifique um roedor ou algo assim pra mim depois Sacrifique um roedor ou algo assim pra mim depois É o que usava.. Mas vai dar Vem dar Cabras Estão cochilando Vai ficar tudo bem Onde vai dar Acabei de colaborar E não voltar Emflower Putz, vai bem. Nossa, ninguém? Acabou. E agora começaram a trocar uns negócios aqui, hein? Talvez os mais fortes agora. Bela estratégia, bundão. Essa é minha parte favorita. Guaxinim passando. Parece que os vampiros não são imunes às garras do Guaxinim. É, manda isso daqui. Esse especial dela é muito bom, né? Essa é a sensação de não se ter mais alma. Agora eu vou arrancar essas meias de braço. Tá tudo bem. Você não morreu mesmo. Não pode ir pros seus pais. Passou a assumir esse turno, então... Eu não devia ter bebido aquele molho apimentado. Ai meu Deus! Tá tudo bem. Tá bom! Pai, você vai tivinhar? Talvez... Por que está fazendo isso, o anjo da gorda? Eu gosto deles! Acho que doeu, e eu sou especialista em dor. A Nairita é muito boa, né? Saiam, reis mortais! Contemplem o meu poder! Eu acho que deve estar chegando nesse episódio que tem a briga do Zemo com os... Dos gotes contra... Contra os vampiros. Ah! Curte aí o caixão! Esse aqui debaixo está vivo ainda, né? Guajininhas pretas! Abre a bolas da guajininha! Obrigada por ficar aí parado igual um bichinho assustado! Está saindo exatamente do jeito que eu planejei! É agora! Agora eu vou jogar esse cara aqui pra dentro do negócio... Você está bem, anda que passa! Está bem, agora... Espera aí... Outro punão, hein? Por que não? Bela tentativa, mas ainda estou me divertindo muito! Tão... Vêga de Mânia de Gelo! Quero aumentar a minha força... O que foi? 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 Aquele tempo de merda que nunca acontece com o Edric Cullen. Caramba Ela não está se divertindo Acabou, cara Desiste Não, não Tenho mais uma surpresa para o aniversariante E ela é maneiríssima Uma celebridade O que ele está fazendo? Forças sombrias de Hollywood Abram os portais para o inferno Meu Deus, quem quer a Britney? Liberem o estímulo da nossa celebridade Corey Hain, pessoal Corey Hain, hã? Funcionou Sei nem quem é, mano Vinde a mim, Corey Hain Passe pelo portal Siga o som da minha voz Meu Deus, é o Michael Jackson Esse é o Corey Hain Não, não era para você estar aqui Você não é estrela dos garotos perdidos Garotos perdidos? Cadê? Eu acho Vem, vamos brincar Vamos encontrar os garotos perdidos Feito do Peter Pan Vem, vamos ver a caverna do Bart Negra E achar os garotos perdidos Xamon Garei Nossa, agora vou ter que ir atrás do Michael Jackson O Corey Hain sequestrou a sua irmã na maior Tá esperando o que, bundão? Pega eles Calma aí, eu estou luteando aqui Vou ter que dar um pulinho aqui Obrigado, obrigado Griluco conseguiu Isso só significa uma coisa Sim, o bundão está a nível da água agora Tá não, mano Fase da água não, cara La Casa Bonita, 3 vidas Vamos lá Nossa, cara Super Mario total Meu chapéu Flip burn debaixo d'água Ficou pior, mano Isso, o bestão é seguido Isso, o bestão é seguido Isso me dá dano? Não, é só uma parede Vou tentar pegar uma bonedinha aqui Mas tá difícil Olha o craque que vocês brigaram ali Atacar a gente O cara do RPG Olha, é o Corei Rei Pega ele Pô, os caras vêm a pé Chegando e se vivem Não, você está sendo ignorante Estou de saco cheio de gente Ignorante Bora, crianças, vampiro O Corei Rei vai nos ajudar A derrotar os intrusos da festa Ai, vamos lá Ninguém quer ser derrotado Chamou-na Procorei Rei no nosso lado Não perderemos Abandone a esperança Me deixa adivinhar Você vai peidar Eu vou focar a câmera Que tá na frente dele aqui Tá na frente do espaço de dança Maravilhoso dele Parece que a gente já mata um, né A violência me entristece, crianças Põe, meus vampirinhos Põe-se Quem quer ser mutilado? Ah não Vou dar um beijo pra passar Por favor, não Vocês vão lamentar o dia em que mexerem com vampiros mortais? Você vai me ajudar, não é? Somos eternos Estamos com o bondões até o pescoço Passando tanto de vida que esse cara tem Meu amigo A escuridão triunfará sobre a luz Segura a perna, muda O Corei Rei, né? Nem o assustador Ninguém quer ser derrotado Que te bom, ai, escuridão Quem mexe com o coxininho tem que se ver com seus amigos, né pessoal? Ah, mas vai se foder Combater a ignorância Eu vou tomar Moonwalk, eu não gosto Parece que ele está andando na duas Parece, é por isso que chama Moonwalk Ah, mas eu dou dois ataques, velho Ah, mas eu dou dois ataques, velho Vocês precisam mudar o mundo Vocês precisam andar em Rieta, velho Adoro assistir criança inocente e brincar Eu imagino que vocês... Ai, bicho, como te destinei Deixa pelo escrave, seus putas Vou te vingar, garoto Tá, Rieta agora cura nós aí Já é meia-noite, meu fulga Caralho, ele acabou de arrancar suas almas e dar pra nós Espera aí Tenei, mortal Agora você Tenei, até a gente Tenei Tenei, do céu Tenei, do céu Tenei, do céu Isso, tenei, do céu Tenei, do céu Piqua, ela cute Tenei 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Você pegou uma posição ali que me quebrou, velho. Você já falou isso, minha querida. Esse cara aqui, é que os ataques deles não dependem muito de horizontal, é mais vertical. A classe podia passar aqui, tem que passar todo mundo. Classe, por favor. Preciso de uma ajuda aqui, velho. Obrigado, Classe. Agora a gente deixa o Michael pegando fogo. Eu só quero dançar e me divertir. Espero que estejam prontos para brincar. Que isso? Que isso? Ele está possuindo a Karen. O que está acontecendo? Lembre-se, crianças, vocês podem ser e fazer o que quiserem. Meu Deus. É cheio de 320, velho. Meu amigo. Você mandou essa putinha para a puta que pariu. Eu vou deixar isso confuso para ajudar batendo no boss com a gente. Eu gosto muito mais daqui de dentro. Tenho tanto amor para dar para as minhas crianças. Ah, não! Não! Cuidado, meu cabelo é muito inflamável. Como é que eu vou cancelar isso, velho? Desculpa, jabou! Mais é aí, tá aí, né? Valeu! Eu não quero matar que eu deixei confuso, velho. Pois é, tomar cuidado com a Beliflamável. Ele vai rever todo mundo que tá atrás de mim, cara. Vou ter que chamar o... provavelmente o pai do Caio pra me ajudar aqui. Mas vamos lá, né? Não tem muito o que fazer. Não muda nem o alcance da magia dele, velho. Pode espalhar sua tristeza. Não é? 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 Caralho, isso é legal! Agora precisa estar atacando o Michael aí. Agora fica paradinho. Acabaram suas chances. E aí dá pra tratar. E aí usa voltar no tempo, mas... né? Voltei! Bacana! Eu vou usar o da enreda mesmo quando liberar eu. Continua assim, garoto, e um dia seremos amigos. Nossa, como é saber que o Cory entra nessa sua irmã? Tô sentindo uma raiva. Você esperava que eu lesse um poema? É muito escudo, né? Outro inimigo cai perante do poder do gostinho e me... Digo, dos amigos devem ficar. Se deixar confuso, tá ajudando mesmo. Se estiver de momento, você vai editar. Mudou bem no vampirismo. Boa noite. É... Ele... Vai escolher alguém. Agora a gente chama o nosso clone. Quem? Não brinque com força, crianças. Beleza! Aqui a gente deixa esse aqui confuso agora. O meu bagulho agora é bater o máximo, né? Porque... Não para de jogar cura. O bundão tá metendo pau mesmo. Tem que meter, né? Ah, obrigado. Foi. Ah, odeio! Rapaz... Difícil aqui, hein? O que aconteceu? Matamos o Rei do Pop. Toque de Juventude. Toque de Juventude. Hum... Hum... Não, que poderoso! Excelente show! Hum... Hum... Tô ocupado pra brincar comigo. Ah... Bom... Aham... Vou conversar com ele. Pra ele passar mais tempo com você. É só fazer um Robin. Prometo. Brigadinha. Sabe, se você fosse gótica, você nem se importaria em ter amigos. Sério? O que eu precisaria fazer pra ser gótica? É fácil. Ah... Ah... Não... A vida é madrugada. Não, obrigada. Sacolinha de presente é muito cafona. Pelo menos não é criança vampiro. Ah... Acabou a vorela casa bonita? É sério? Acho que eu já tinha uma foto com você, né? É, já tinha. Karen. Cara, parceiro do Spectre, eu não sei. Mas ele é o Batman, então... Tem que ser o Robin, né? Eu não sabia que o Corey Haim era tão extremo. Aí não podem negar que ele tem talento. Sei lá quem é o Corey Haim, mano. Ei, Karen, um tal de anjo da guarda me disse que você se sente sozinho. Que pena, vamos brincar mais. Eba, tá tão feliz! Estar feliz não é gótico. Nem brincar. Hahaha... Não dá, não dá, mano. É, é isso. Acho que foi a primeira delícia inteira, né? Nossa, a tiazinha tá até agora aqui, velho. Pedindo cheque. Meu Deus. Caramba... Por que que eu saio daqui, velho? Por que que eu saio daqui, velho? Acho que é isso, né? Acho que é isso, né? É, vou deixar fazer outra DLC no... Amanhã, no caso. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau... Tchau, tchau...